Oi gente, eu estou aqui com a doutora Adriana Gazola e a partir de hoje é ela quem vai cuidar do meu sorriso vai deixar meu sorriso, ó, de lindo, bonito para vocês aí no vídeo então ela vai contar o que vai ser feito no meu sorriso conta aí doutora Adriana Bom, o André tem bastante bruxismo, então ele desgastou bastante os dentes dele a gente vai devolver essa estrutura que ele desgastou em resina refazer toda a ponta dos dentes mas antes disso a gente vai fazer um clareamento para o dente ficar bem clarinho e depois você fazer o formato de todos e por último a gente vai pôr uma placa para proteger esses dentes para ele não continuar desgastando a resina e o resultado eu mostro aqui para vocês quando tiver tudo pronto, viu? Galera, acabei de chegar na clínica e dente e tal, olha só estou aqui chegando para mais um procedimento, mais um tratamento que eu vou fazer aqui na clínica a doutora Adriana vai cuidar do meu sorriso e o resultado vocês vão conferir aqui nos stories do Instagram então fica ligado aqui nos stories da clínica Identità Galera, eu estou aqui na clínica Identità em São Paulo olha só, aqui tem vários serviços, olha só tem manicure, tem odontologia completa para cuidar do seu sorriso estética corporal, estética facial e dermatologia o telefone está aí, clínica Identità, anota aí para você não esquecer e ficar bonito ou bonita, viu gente? Oi gente, eu estou aqui na clínica Identità em São Paulo, estou no mural de avisos aqui e aqui tem os tratamentos e as promoções que tem aqui na clínica, olha só esse que bacana esse vai até o dia 30 de junho, anota aí para não perder esse outro tratamento também vai até o dia 30 de junho, então está perto, aproveita tem mais tratamentos aqui e por último tem esse super lançamento de inverno, bem bacana então, tem o Instagram aí e lá no Instagram você tem todas as informações bacana, não? pessoal, cheguei aqui na clínica Identità Estética para mais um dia de tratamento aí logo mais vocês conferem as primeiras novidades aí e aí pessoal, acabei de sair aqui da clínica Identità Estética e olha só, fiz a minha primeira sessão de clareamento aqui com a doutora Adriana Gazola e vou fazer muito mais, vou mostrando para vocês, para vocês verem como que ficou meus dentes até a próxima, hein gente? Oi gente, estou aqui na Identità Estética com a doutora Adriana Gazola e a gente vai começar a fazer a limpeza hoje e clareamento depois eu vou levar umas plaquinhas para fazer o clareamento em casa vai ficar bem legal e vou mostrar o resultado aí para vocês Bom gente, o André está aqui me implorando o laser ele quer que eu faça clareamento a laser nele então só para explicar para vocês e para o André nós dentistas preferimos o clareamento auto-aplicação que é uma plaquinha que ele leva e vai usar o gel em casa porque o gel é menos agressivo ao dente, é menos concentrado eu vou fazer uma primeira sessão só para dar um start então vou fazer uma primeira sessão de consultório só para dar o start o dente clarear um pouquinho mais e ele se motivar para fazer todo o clareamento em casa mas eu não vou usar o laser porque já está comprovado, vários estudos o laser ele aumenta a sensibilidade e não necessariamente aumenta o clareamento então André, eu não vou usar o laser em você não vai usar o laser a gente não vai usar o laser e não vou usar o laser então eu vou fazer um ponto de plus que então eu vou fazer uma pausa eu vou fazer o laser e tem que ter um tipo de teste senão vai dar uma sense muito bem e eu vou ir para o plano e aí você eu vou fazer um plano